Fala pessoal, tudo bem? Nessa questãozinha aqui vamos falar de um aspecto que fala lá na lei do Estatuto das Pessoas com Deficiência no Direito à Educação, um tópico bem pontual que a banca cobrou de vocês, uma coisinha bem peculiar, bem específica de alguns dos dispositivos da parte de Direito à Educação das Pessoas com Deficiência. Vamos lá, conforme preceitua a lei 13.146, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas determinadas medidas destinadas às pessoas com deficiência, dentre elas a dilação do tempo. Então veja que ela está sendo bem pontual, ela está perguntando sobre dilação de tempo em processo seletivo, em vestibular, por exemplo. E aí, a pessoa com deficiência pode ter uma dilação do tempo para fazer uma prova, um exame seletivo ou não? Como funciona isso? Aí, pessoal, a gente vai diretamente na lei para entender esse aspecto. Artigo 30 do nosso Estatuto. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, Então, percebam, estamos falando, portanto, de vestibulares, processo seletivo para ensino superior e educação profissional e tecnológica. Então, ensino superior e para entrar em cursos de especialização profissional. Públicas e privadas não são só as públicas, as privadas também, tá legal? Devem ser adotadas as seguintes medidas. E aí, se a gente for adiante, temos alguns incisos, se não me engano, são seis incisos, sete incisos. Vejam o inciso quinto, dilação de tempo, legal, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, Então, o candidato solicita essa dilação de tempo, tá? Tanto na realização de exame para a seleção, quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Estão vendo, pessoal? Então, veja que o candidato tem que pedir isso, tá? Isso vale não só para a seleção, quanto durante o curso dele, tá? Mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Então, ele pede e a necessidade dele tem que ficar comprovada para ele ter essa dilação do tempo, tá bom? Claro, a lei dá essa condição justamente para que não seja qualquer tipo de deficiência que automaticamente habilite o candidato a ter uma dilação do tempo. Não, a gente tem alguns critérios para que realmente haja isonomia. De repente, a deficiência não se relaciona com uma atividade mais intelectualizada, ele tem plenas condições de fazer uma prova e pede igualdade sem dilação de tempo, aí não haveria necessidade realmente da dilação do tempo, né? Mas a deficiência dele sendo realmente requisitando essa dilação para que haja isonomia em relação aos demais, aí concede-se essa dilação de tempo, tá bom? Então, no caso dessa nossa questão, a alternativa correta é a letra E, porque ela diz, né? Exige para sua aplicação prévia solicitação do candidato e comprovação da necessidade. A letra D fala que não exige prévia solicitação, né? Se a gente voltar, a letra A fala apenas em instituições públicas, as privadas também. Será igual a todos os candidatos com deficiência, sendo considerada, portanto, demanda, não será igual, vai ser individualizada, tem que comprovar a necessidade. Aplica-se somente na realização do exame para seleção no curso, né? Durante o curso também, nos testes, né? Também pode ser aplicada a dilação do tempo também, tá legal? Então, vimos aí, questão tranquila, só é que ela cobra uma coisa muito pontual, né? Digamos que não é dos assuntos mais famosos, né? cobrados em termos dessa disciplina de pessoas com deficiência. É uma coisa bem pontual mesmo, tá bom? Mas, está na lei, a gente tem que conhecer a lei inteira para ir para a prova, né? Então, tranquilo. Mas a questão em si não é difícil. Belezinha? Valeu, minha gente. Até a próxima. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like para a gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos. Beleza? Um abraço.